Curiosidades aleatórias sobre a atualização 1.20 do Minecraft. Se você coletar todos os potes de cerâmica ao mesmo tempo no seu inventário, você ganha uma nova conquista chamada Expert Ceramist. E também se você colocar flores em todos os tipos de vasos, você vai ganhar uma conquista nova chamada Expert Botanist. E além disso, se você alterar o nome de um vaso de cerâmica para o Wiggy, você também vai ganhar uma conquista chamada Harry Potter. Agora, quando você acaba sendo derrotado pelo Warden, existe 33% de chance da mensagem de morte ser outra. E ao invés de ser a que aparece normalmente, vai ser o jogador vagou muito fundo. Por algum motivo, agora você consegue fundir netherite e diamante na Blast Furnace. Colocando item de netherite para queimar, ela vai se transformar em fragmentos de netherite. E colocando item de diamante, ela vai se transformar em um diamante. E assim, você pode trocar com os villagers e fazer uma farm infinita de diamante. Agora, se você colocar um vidro fosco na frente da luz do beacon, ela não vai passar. E assim, você consegue fazer designs muito legais na porta da sua casa, como se estivesse saindo lasers.